Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como colocar ícones na sua barra de tarefas. Para quem não sabe, barra de tarefas é essa faixa escura que fica aqui na parte inferior da sua área de trabalho e ícones são essas figuras de programa. Aqui eu tenho os e-mails, a Internet Explorer, o Explorador de Arquivos, o Google Chrome, a Windows Store, bloco de notas e muito mais. Hoje eu vou estar ensinando como colocá-los na sua barra de tarefas. Pessoal, vocês percebem, quando eu subo o ponteiro do mouse, a minha barra fica oculta? Quando eu volto a passar, ela aparece? Se vocês querem aprender como bloquear ou como ocultar a sua barra de tarefas na sua área de trabalho, eu tenho um vídeo meu aí no YouTube, onde eu explico como fazer. Hoje, porém, eu vou ensinar como colocar o zip. Vamos lá? Pessoal, lembrando que vocês podem colocar tanto jogos quanto algum programa que vocês queiram, qualquer programa, né? Pessoal, o menu iniciar é essa bandeirinha aqui, que fica na parte inferior, no canto esquerdo, né? Da sua barra de tarefas. E para abrir o menu iniciar, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse ou você pode utilizar a sua tecla Windows, que fica aí no seu teclado. É essa tecla do seu teclado aí que tem a bandeirinha. Se você clicar nela, você vai abrir o menu iniciar. Aberto o menu iniciar, eu já encontro alguns programas que eu quero colocar na minha barra de tarefas. Colocar, deixa eu ver... Colocar o mapa. É, de vez em quando eu olho algumas cidades e tal. Vamos colocar o mapa, para facilitar, né? Quando eu for abrir os mapas. Então, pessoal, basta você passar o ponteiro do mouse, né? Sobre o programa, que é o programa que você quiser. Você para a seta do mouse sobre o programa. Aonde que essa luzinha estiver acesa, faz parte do programa. Mas vamos deixar aqui. Aí você posicionou o ponteiro do mouse sobre o programa. Você dá um clique com o botão direito do mouse sobre o programa. Aqui abriu a nova janela. Então, desce a opção mais. E é o que nós procuramos, é fixar na barra de tarefas. Então, pessoal, achando o que nós queremos, basta dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse. E o nosso programa já vai para a nossa barra de tarefas. Vamos clicar? Clicamos. Vamos ver? E o programa já está aqui na nossa barra de tarefas. É algo muito simples e fácil de fazer. Você pode estar fazendo isso aqui com qualquer programa que você queira, né? Ah, também uma outra opção. De repente, ela ficou aqui no final da barra e você quer colocar ele mais por aqui assim. Vamos supor. Muda ele de lugar. É muito simples. Basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, você arrasta ele para onde você quer. Perfeito? Aí você achou o lugar que você quer. Se não, pode deixar no mesmo lugar, né? Vamos deixá-lo aqui. Deixamos aqui o nosso programa na nossa barra de tarefas. Pessoal, eu ensinei como colocar os programas na barra de tarefas. E para desinstalá-lo da nossa barra de tarefas, é muito simples. Posiciona o ponteiro do mouse sobre o programa, aperta o botão direito do mouse, abre essa nova janela. Você vem aqui, ó. Desfixar da barra de tarefas. Então, você clica e o programa já saiu da nossa barra de tarefas. Pessoal, é algo muito simples e fácil de fazer. Vai fazendo aí no seu computador para treinar e tal. E você viu o quanto é fácil. Espero que todos tenham gostado. Vou procurar mais vídeos para fazer e mostrar para vocês. Curte aí o nosso vídeo. Dá um joinha para nós aí. Nós precisamos dessa força. E no mais, nós agradecemos pela atenção a todos, né? E até mais. Fiquem com Deus.